Pô, assim, como que vocês encontraram? Vocês já eram amigos? E depois da polêmica? Essa história é muito doida, assim. É quase um universo mesmo colocando na vida, tá ligado? Eu conheci ele antes do Exposed. E eu conheci ele na Pink Lab. Porque eu fui lá conhecer, fui fazer o merchan da casa e tal. Pink Lab é o lugar onde eu trabalho, é uma balada. E aí depois ele... Eu conheci ele no Twitter pelo perfil do Gustavo Sketch. Ele veio pedir pra compartilhar sobre o livro dele e tal. Pô, que da hora, velho. Se eu não sabia que ele era o Gustavo Sketch. Então eu fiz de propósito. Por que que acontece? Ele foi na Pink e me apresentaram como o garoto de programa dominador que vai lá na Pink e beleza. E aí antes do Exposed, porque eu usava uma máscara, né? Não mostrava meu rosto. Eu já tava com o livro lançado, isso é recente até. Que a gente se conheceu faz uns 4 meses, sei lá. Pô, até menos. Uns 3 meses e pá. Aí eu cheguei e falei assim, pô, vou ver se ele é gente boa e vou pedir pra ele divulgar meu livro. Porque ele tem um monte de seguidor. E ele divulgou, sem saber que era eu. Então ele já me conhecia, mas não sabia que eu era o Gustavo Sketch. E aí eu falei, caralho, que cara é gente boa. Aí eu revelei pra ele. Falei, mano, você me divulgou e eu sou o Gustavo Sketch. Eu falei, não! É, 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 é. Estado secreto. Aí eu revelei pra ele, assim, semanas antes de rolar o Exposed. Porque o livro lançou em maio e me expuseram o meu rosto em julho. Então foi nesse meio tempo, assim, junho, saca? E aí a gente virou amigo, mano. E esse cara me deu uma força fodida, assim. No dia do Exposed, eu fui pra Pink, porque eu tava com medo de ser demitido, e ele foi também. E aí ele me falou um negócio porque eu lancei um capítulo extra do livro que fala o Exposed. É, então tem uma segunda edição. Agora as pessoas que comprarem vão ler tudo que aconteceu. Coisas que eu não falo em outros lugares, porque é mais nichado. Tipo, conversa que eu tive com o Felipe Neto, eu transcrevi ali. É, quem me expôs? Como eu reagi nesse mês todo, sabe? E eu falo dele, cara. Ele, no dia, eu não tinha me pronunciado ainda. Tava rolando as notícias. E eu só tinha feito um vídeo zoeira que eu já tinha isso programado na minha cabeça se um dia acontecesse. Que era eu enfiando o dedo num pote de creme de avelã e comendo, assim, tipo, admitindo. Mas aí eu... E aí também você reforçou a parada de que você come merda, né? Então, mas aí era uma piada que eu tinha que me pronunciar. Sim. Mas não queria levar a sério a coisa. E aí eu falei pra ele, falei, cara, eu imagino que se fosse com você, você ia se pronunciar, tipo, mais emponderado, tu pensando em fazer isso. Ele falou, não, mano, seja você. Seja você. E aí eu falei, puta, é isso. E aí eu fiz um vídeo... Comédia. Na comédia. Sentei na privada do lugar onde eu trabalho e falei, ai, que cagada. E aí... Eu vi, eu vi. Foi, foi, mano. Então ele me ajudou pra caralho. E a gente se lança. Que lindo! Cara, mas eu acho que tem uma oportunidade grande aí de vocês fazerem algum rolê junto, assim. A gente troca ideia a respeito disso, mano. Sim. Conversa só. E a gente já fez muito... Tem muita coisa que vocês podem fazer. Já fez muito pornô junto. Já, já. Muita putaria. De pacarar, vixe. Não lançou ainda. Não lançou ainda, tá. Nem vamos lançar, estamos fazendo off. Não, não, tá. Isso aqui vai ser bombástico, entendeu? Cara, como que lança um livro sem ser você, assim, com outro, com um codinome, digamos? Só o nome é diferente. Tudo que tá aí aconteceu de verdade. Sim, sim. E eu conto até coisas demais, assim, coisas da minha personalidade, intimidades mesmo. Mas eu nunca pensei em lançar um livro na minha vida. Nunca surgiu vou lançar um livro. Tanto que anos atrás eu via os livros dos youtubers e falava, caraca, o cara ia lançar um livro, tá ligado? Tipo, cult demais. Mas o livro é... São os textos do blog. O blog chamava Que Era Sketch e ele ficou cinco anos no ar. Então eu fazia um texto de uma situação e soltava. Então fazia outro texto e soltava, despretensiosamente. E aí o blog foi banido. Deletaram o meu blog e eu perdi tudo de uma hora pra outra. E era o maior projeto da minha vida. Olha a grossura disso aqui. E aí eu falei assim, cara, eu não vou lançar outro blog porque corre o risco de eu perder tudo de novo. Porque meu blog era pelo Google, então eu não pagava nada. E aí eu falei, como eu vou eternizar isso? E eu tinha um backup dos textos. Eu falei, eu vou lançar um livro. E aí eu peguei os textos, reli, reescrevi, porque tava muito linguagem internet. E aí eu fiz uma ordem cronológica deles pra ter uma narrativa e contratei uma revisora de texto de uma empresa que se chama Mundo Escrito. Muito bons, inclusive. Vieram me dar apoio depois do Sposed. Então o livro praticamente são os textos que eu escrevia no blog. Mas você lançou como Gustavo Sketch, né? Não foi o Fernando que lançou. Não, 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 lancei como Gustavo Sketch. E é isso que é meio louco, assim, não? É normal o escritório. Mas é um pseudônimo. É, pseudônimo. É tipo um nome artístico. Igual, a Nita não chama a Nita. É o nome artístico dela. Mas aí na hora de fazer os contratos, tudo tá no nome de Fernando. É, porque eu registrei. Então tem até uma galera dos haters que falam assim, ah, não uso o nome verdadeiro dele, porque meu nome verdadeiro é Fernando.